Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Determine a quantidade de matéria que é medida em mol e o número de moléculas de octano. Caso fossem utilizados na reação de combustão, 345 gramas de octano, o seu 8H18. Dados, temos aqui a massa molar do octano que é de 114 gramas por mol e temos aqui a informação de que um mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É, pelos dados aqui facilita bem a nossa questão porque a gente vai primeiro calcular o número de mols, né? Para calcular o número de mols a partir de uma massa que foi dado para a gente, a gente vai ter que utilizar essa massa molar que a gente tem aqui. Professor, o que é massa molar? É a massa que você tem a cada um mol de determinada substância. Então, a massa molar é de 114 gramas por mol de octano. A gente vai dizer aqui o seguinte, que se eu tivesse 114 gramas de octano, aí você pode escrever o nome octano ou a fórmula, tá? Que é C8H18. Em 114 gramas de octano, eu teria 1 mol de octano. 1 mol de C8H18. Só que eu utilizei, ó, na combustão, a questão me passou aqui, 345 gramas. Combustão é uma reação de queima, tá? Então, eu utilizei uma massa de 345 gramas de C8H18. E a questão está me perguntando quantos mols eu vou ter se eu utilizar essa massa aqui, ó, de 345 gramas. Então, quantos mols de octano eu vou ter? Bom, para descobrir isso, a gente vai fazer uma regra de 3. Você vai pegar o X e vai multiplicar ele pelo 114. Vai pegar o 345 e multiplicar pelo número 1. X vezes 114 vai ser igual a 345 multiplicado por 1. X vezes 114 vai dar 114 vezes X. 345 multiplicado por 1 vai dar o próprio 345. Aqui, você quer descobrir o valor do X, não quer? Então, você vai pegar o 114 que está dividindo, desculpa, que está multiplicando pelo X e vai passar ele dividindo do outro lado da equação. Aí, você vai ter o seguinte, que X é igual a 345 dividido por 114. Isso daqui vai dar aproximadamente igual a 3, tá? Eu vou deixar aqui como 3 mesmo, mas é 3,0, 26, etc. Eu vou colocar aqui, ó, que vai ser de 3 o número de mol moljoctano, tá? 3 mol de C8H18. E pronto. O número de mol já foi calculado. Agora, a gente precisa saber o número de moléculas que a gente tem nessas 345 gramas, não é? Como que a gente calcula, ó, aqui foi para calcular o número de mols. Número de mols. Número de mols. Nós calculamos ele aqui embaixo, tá? Agora, a gente vai calcular o número de moléculas. Moléculas. Pela questão, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem, em 1 mol, temos 6,02 vezes 10 é 23 moléculas, tá? Mas eu não tenho mol, eu tenho 3 mols. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma nova regra de 3, onde você vai dizer o seguinte, se você tivesse 1 mol de octano, 1 mol de C8H18, você teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de octano. Moléculas. Só que você tem 3 mols, então você vai ter que ter 3 vezes mais o número de moléculas. Para você fazer esse cálculo, você pode fazer aí uma nova regra de 3 e vai descobrir o número de moléculas de octano que você tem. Só não estou escrevendo aqui de octano, porque está meio sem espaço, tá? Mas aí na resposta eu vou pôr. X vai multiplicar por 1, o que vai dar x. E o 3 aqui, ele vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Vai ser 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Você vai multiplicar aqui, ó, apenas o 3 pelo 6,02. Esse vezes 10 é 23, deixa ele paradinho aí mesmo. Vai ficar assim, 6,02 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 vai dar 18, né? A vírgula vai descer para cá e vai ficar 18,06 vezes 10 elevado a 23, como sendo nossa resposta. 18,06 vezes 10 elevado a 23 é o número de moléculas que a gente vai ter. moléculas de C8H18. E pronto! Terminamos por aqui, ó, a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!